Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanoline e te agradeço muito a companhia mais uma vez. E no programa dessa semana vamos falar sobre uma questão que está impactando praticamente todo o país, que são as queimadas, como elas afetam a nossa saúde. Os incêndios florestais agravam, além da perda de biodiversidade, o aumento nos índices de poluição do ar, gerando uma série de danos e efeitos no corpo humano. De acordo com um levantamento feito pelo MapBiomas, as áreas queimadas aqui no Brasil entre janeiro e agosto desse ano somam mais que o dobro se comparado às áreas queimadas nesse mesmo período do ano passado. E para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, entender a extensão desses danos para a nossa saúde, nós recebemos aqui nos estúdios do Jovem Pan Saúde, o doutor Salomão Caruí, otorrino-laringologista do Hospital Vila Nove Star. Doutor, obrigada pela presença, bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Prazer é nosso, doutor. Doutor Francisco Torgler, clínico geral e geriatra do Hospital Sírio-Libanês, bem-vindo, doutor. Obrigado, Lívia. E à distância, porém, muito presente também, o pneumologista pediátrico do Hospital Universitário da USP, doutor João Lotufo. Doutor, bem-vindo, obrigada. Obrigado, Lívia, pela oportunidade. Vou começar aqui com os profissionais que estão presencialmente. Já, já eu mando para o doutor João. Vou começar com o doutor Salomão, então. Quando a gente fala de queimadas, a preocupação com esses agravamentos de questões respiratórias vem com tudo, né, doutor? Quais são as principais preocupações nessa época em que pelo menos 60% do Brasil está sofrendo com essas queimadas? É verdade. A grande preocupação que temos são com duas patologias principais na otorrinolaringologia, que é a chamada rinite, que é a irritação nasal e os processos de rinocinusite, né? Então, as vias aéreas superiores fazem com que o paciente, principalmente que tem uma sensibilidade maior, sofra muito, né? São níveis poluentes terríveis. Encontra-se fuligem dentro de casa como se tivesse tido um incêndio próximo, né? Então, uma situação muito ruim. Sim. E traz sofrimento, aqueles que têm a predisposição e também nos pacientes saudáveis pela qualidade do ar. O senhor sentiu impacto nos atendimentos de saúde nesses últimos dias? O pessoal tem procurado mais? Muito. Tem procurado. O paciente tem buscado também orientações para como proceder. A recomendação, né, no cotidiano, a rotina, o que deve ser feito. E a gente passa para que possamos transpor esse período aí com o mínimo traumático possível, né? Aqui em São Paulo, a situação melhorou um pouco, né, doutor Salomão? Mas uma parte muito significativa do Brasil ainda está enfrentando problemas por causa desse ar muito poluído, agravado pelas queimadas. Antes de passar para o doutor Francisco, deixa eu seguir nessa área respiratória, doutor, lá com o doutor João, pneumologista. Nós demos uma notícia nesses últimos dias, doutor João, de que o ministro do STF, Dias Toffoli, chegou a ficar internado por causa de uma broncopneumonia muito ligada aos incêndios também acontecendo lá no Distrito Federal, Parque Nacional, que pegou fogo por muitos dias. E, segundo os médicos, isso tinha relação, sim, com esse ar muito poluído. Quais as principais preocupações para a saúde na área de atuação do senhor diante dessa qualidade do ar tão ruim para nós? Veja, a criança sofre muito mais. Então, você imagine o calibre do brônquio de uma criança e de um brônquio de um adulto. Então, qualquer irritação da mucosa respiratória diminui o calibre, produz mais secreção, você tem mais obstrução e aí você tem mais falta de ar. Então, essa é uma época outono-inverno que a gente já tem as bronquiolites famosas que pegam o finalzinho do pulmão, os bronquiolos. E a irritação da mucosa pela poluição piora toda essa sintomatologia. Eu trabalho mais com a prevenção de tabagismo e drogas entre os jovens e a gente sabe que o tabaco, por exemplo, você fuma 20 cigarros por dia, mas a poluição você fuma o tempo inteiro. Então, a poluição acaba sendo muito pior do que fumar, por exemplo. Então, esse é um problema sério para as crianças. Para quem já fuma, então, doutor, a situação deve ser ainda pior, né? Porque tem a poluição e o cigarro. Para quem já fuma e para quem é tabagista passivo, que são as crianças. Sim, sim. Então, ela já tem a mucosa inflamada com a irritação da fumaça, da queimada, é a mesma coisa. Na verdade, o cigarro é a queima do tabaco ali. A queimada é a queima também de várias substâncias, né? Então, a gente já tinha trabalhos antigos mostrando o aumento de internação na Amazônia em época de queimada. Aumento de procura nos postos de saúde, para ser mais exato. E agora, isso está chegando aqui no país inteiro, né? Sim. Então, a prevenção seria o ideal para a gente não ter esse tipo de problema. Exatamente. Nos anteciparmos, né, doutor, para evitar um problema de dimensões tão grandes. Doutor Francisco, a gente começou trazendo esses danos para a questão respiratória, mas vai muito além disso, né? Vai. Eu gostaria de lembrar a todos que nós sempre passamos por esse período de final de inverno com a questão do tempo seco. Então, todo ano, a imprensa faz programas sobre o tempo seco, como é que faz para umidificar e tal. Este ano, houve uma mudança importante, porque, além do tempo seco, houve essa poluição que veio trazida de queimadas pelos famosos rios voadores, que normalmente trazem vapor de água e água para a nossa região. Dessa vez, eles trouxeram muitos poluentes. Vieram com fuligem, fuligem pequena, fuligem grande e gases tóxicos. A gente lembra que a fuligem de tamanho maior, ela se aloja mais na parte respiratória superior, mas existem partículas de fuligem abaixo de 2 nanômetros que podem penetrar profundamente na árvore respiratória e, além disso, passar para a corrente sanguínea, além dos gases tóxicos que vêm trazidos por essa corrente. Eu gostaria de lembrar que esse evento deste ano não foi o primeiro. Eu me lembro, há uns 4 anos atrás, um dia de semana, umas 4 horas da tarde, eu saí do Hospital Ciro de Banês, atravessei a rua para ir para o consultório. O que eu observei era uma noite. Uma noite com as luzes da rua acesas. E eu falei, puxa, vai ter uma tempestade. E não era tempestade. Era fumaça que anoiteceu a cidade precocemente. Isso que eu me lembro foi o primeiro evento de grande poluição que nos afetou aqui em São Paulo. E esse ano, o que a gente está vendo é que isso está se repetindo e, pelo que a gente vê no noticiário, essa poluição está sendo gerada em áreas muito maiores do que nos anos anteriores. Sim. Nos dias mais críticos, pelo menos 60% do território brasileiro estava sofrendo de alguma forma por causa dessas queimadas, direta ou indiretamente, doutor. 60% de um território do tamanho do Brasil é um problema muito grande de saúde pública, né? E já que o senhor tem essa especialidade nessa área da geriatria, no caso dos idosos, assim como no das crianças, o doutor João destacou para a gente, o alerta é ainda maior. É maior porque os idosos, em geral, têm muitas comorbidades. Ou seja, outras doenças crônicas, às vezes em fase inicial e às vezes em fase muito avançada. Essas doenças podem sofrer um agravamento agudo com essa entrada da poluição na atmosfera. Só para lembrar, assim, coisa simples, quem tem olho seco por falta de lágrima sofre muito de conjuntivite. As pessoas que respiram essa poluição acabam tendo sintomas gerais de dor de cabeça, fadiga, mas temos que lembrar também as pessoas que têm bronquite crônica, que têm asma, que têm enfisema, que têm fibrose pulmonar, que já usam cortisona, usam uma série de remédios para exatamente aliviar os sintomas e vem o ar atmosférico para agravar esse sintoma. Dr. João, e nessa situação, o que fazer? Esses pacientes que já sofrem com esse problema, qual é o procedimento, a indicação, medicamento, internação em casos mais graves? Qual é a orientação nesses casos? A orientação é hidratar bem as crianças, né? A melhor hidratação é via oral. A lavagem nasal com soro fisiológico, inalação com soro, umidificar o ambiente, né? Para a criança fluidificar a secreção e, depois disso, tratar as consequências, né? Obviamente, se precisar de internação, etc., achar um leito para internar, porque o sistema de saúde já é meio colapsado. A hora que você aumenta aí 20, 30% de internação, por exemplo, fica bastante difícil, né? Agora, a prevenção é que tem que existir, né? Você pega lá, Portugal também está com incêndios. Você tem, em Portugal, eu ouvi isso nas reportagens, você tem 50 aviões apagando o incêndio em Portugal. Olha a extensão de Portugal. No Brasil, nós estamos com 10 para a extensão do Brasil. Então, a gente tem que se preparar, porque isso não vai acontecer só este ano. Isso, com a situação climática que a gente está começando a viver, isso vai se repetir em todos os anos. E nós temos que nos prevenir para apagar os incêndios, para a coisa não ficar nessa situação que a gente ficou. O senhor falou tudo. Então, a prevenção ainda acho que é tudo aí nessa situação. Prevenir, primeiramente, que os incêndios aconteçam, embora a tendência seja de que sejam cada vez mais frequentes e agressivos, como o senhor falou, e dada uma vez a situação já instalada, ter condições de enfrentar o problema, né, doutor João? Isso é muito importante. Agora, quero ouvir um pouquinho mais o doutor Salomão, que falou que os atendimentos nessa área sua de otorrinolaringologista aumentaram muito, né, doutor? Quais são as situações mais graves que podem se manifestar? Muita gente precisando de internação, um tratamento em casa já é o suficiente? Queria um panorama desses atendimentos. Na verdade, nós temos, a maioria dos pacientes conseguimos tratar em casa. Excepcionalmente, existe a internação, pacientes com quadros de polipose, rinocinusite mais agressivas, aí realmente a internação para se fazer todo o tratamento hospitalar. Mas temos orientado para que procurem fazer a hidratação nasal, que é a aplicação de soro fisiológico, as inalações. Nunca pensei em falar isso, mas tenho orientado aos adultos, adultos jovens, que não pratiquem atividade esportiva a céu aberto, porque isso, ao contrário do que a gente sempre imaginou, passa a ser deletério. Procurar em casa à noite, no quarto, de forma simples, colocar um balde de água, panos umedecidos, quem puder, o umidificador. E seguir com as orientações. Aqueles que fazem uso de sprays ou até bombinhas, já de uso crônico, sigam usando. E sintomas um pouco mais agressivos, como a epistache nasal, que é o sangramento, aí buscar a orientação para que a gente possa tratar rapidamente. O importante é não deixar progredir. A vida hoje, como a todos aí, extremamente atribulada, ah, vou ver isso depois, vamos ver como é que fica, só um mal-estar, sangrou um pouquinho hoje, ou o nariz está irritado, ou me deu um pouco de dor de cabeça. Não, procure o atendimento rapidamente, para que a gente possa resolver e sanar com precisão e acurácia, né? Doutor, nem todo sintoma de nariz irritado ou congestionado, quer dizer que o paciente tem, esteja sofrendo de uma rinite, ou sinusite, ou outros problemas correlatos, né? Mas é um sinal de preocupação de qualquer forma. Pergunto porque nessa época, eu que não sofro, não tenho problemas crônicos nesse sentido, constantemente uso muito a voz, falo muito tempo, constantemente toco esses sintomas. É, nada é preditivo de que é algo crônico que exista. Pode ser pontual, mas é importante a avaliação para tratar rapidamente, ou transpor esse período de guerra, das queimadas aí, o mais rápido possível e com o mínimo de trauma, né? Sim. Doutor Francisco, o doutor Salomão tocou num ponto muito importante. Eu gosto de trazer experiências pessoais, porque são muito comuns, né? Em relação a experiências de outras pessoas que nos acompanham, aqui no Jovem Pan Saúde. Na semana passada, um dia de umidade muito baixa, abaixo de 15% num período mais crítico aqui em São Paulo, aquele período do meio da tarde, começo da tarde, eu resolvi, e nem foi em ambiente aberto, como disse agora, como orientou o doutor. Eu resolvi ir para a academia, subir nesse esteiro e falei, vou correr um pouco. De repente, depois de uns 15, 20 minutos correndo, eu sentia um sintoma quase que de uma sensação de garganta rasgando quando o ar entrava com mais intensidade, né? Porque fazendo esforço físico, e uma certa tontura. É um ponto de preocupação. Isso pode acontecer na baixa umidade, sobretudo com o mar tão poluído. Então, o horário também de praticar atividade física, além de não fazer ao ar livre, também exige atenção. Lívia, a gente sabe que a saturação do ar abaixo de 12%, ela é extremamente crítica, e deve-se, nessas situações, não fazer exercício físico pela extrema possibilidade de ressecar a via aérea e atrapalhar a respiração. A saturação entre 12% e 20% é uma saturação intermediária, e acima de 20%, 30% é tranquilo de se fazer exercício. Então, quem for fazer exercício, quando o ar externo estiver muito seco, não dá para fazer em ambiente externo, tem que fazer em ambiente externo com umidade controlada. Fechado, ambiente fechado, com umidade controlada. Isso, desculpa. Não, não, deu para entender, doutor, só para reforçar mesmo a informação. Isso, isso mesmo. Eu estou com os dados aqui, para a gente continuar a entrevista com mais informação. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Brasil concentra mais de 50% de todas as queimadas registradas na América do Sul nesse ano. E conforme o relatório da Secretaria Municipal da Saúde, a cidade de São Paulo registrou, entre agosto e a primeira semana de setembro, mais de 1.500 casos de síndrome respiratória aguda grave e 76 óbitos em decorrência desse problema. Doutor João, óbitos, pessoas talvez precisando ser hospitalizadas, a preocupação com essas síndromes também é grande, né? Então, essa época que a gente tem esse tipo de problema, né? Só que está sendo agravado pela situação da poluição. E o próprio professor Saldiva colocou isso a semana passada, numa outra entrevista, dizendo que isto vai se repetir durante os próximos anos. Então, a gente tem que se preparar para isso. Então, nessa época do ano, muitas vezes, as cirurgias eletivas no hospital público são suspensas em pediatria para abrir leitos para a parte respiratória. Então, a gente tem que se prevenir, né? E temos que fazer o que é possível para que a criança não sofra tanto com essas situações. A poluição da queimada é outdoor. A poluição do cigarro é indoor. E lembra que a pior fumaça é a queima da ponta do cigarro, não é aquela que o indivíduo inala. Então, imagine só a queima do cigarro dentro de casa e a queima da floresta fora de casa. Isso, para a criança, é extremamente complicado. Não é uma alergia à fumaça, é uma irritação da mucosa à fumaça agressora. Doutor, em relação... Quero perguntar de orientações para os pais, já que o senhor tem esse foco pediátrico. Em relação ao cigarro, a orientação é muito simples, né? Não precisa nem de eu dizer aqui qual é a orientação. Mas em relação às queimadas, que foge um pouco do controle imediato dos pais, há uma discussão muito grande de não levar a criança para a escola, ainda que não haja nenhum sintoma respiratório. Eu queria orientações gerais para esses pais, nessa época, para tentar proteger as crianças. Para evitar um problema maior. Ou seja, a fumaça está em todo lugar. Na escola, fora da escola e dentro de casa. O que a gente deveria evitar na escola, como já foi comentado, seria atividade física extrema em horários. Aí, onde a secura do ar é mais intensa, onde a poluição é mais intensa em alguns horários. E assim vai. Então, acho que esse é um cuidado que a escola tem que ter e hidratar a criança durante o período escolar. Isso é de fundamental importância. Agora, deixar de ir à escola, veja, nós vamos ter esse problema durante vários anos daqui para frente. Então, não sei se essa seria a conduta ideal. Dr. Salomão, as máscaras podem ser eficientes nesse caso ou não? Para a proteção? Sim, sim. Existe um padrão de máscara, que é a N95. É uma máscara que pode auxiliar pessoas que têm uma sensibilidade maior e que sofrem. Idosos, crianças que têm uma propensão, adolescentes, adultos, jovens, aí podem usar as máscaras. Mas sempre, como foi dito anteriormente, a hidratação, a instilação, a aplicação de soro fisiológico nas vias aéreas, isso vai trazer uma melhora da qualidade do possível do ar para o cotidiano. Em relação à alimentação, tem também algumas dicas importantes ou não varia muito nesses casos? Existem algumas vertentes sobre chás que ajudam, o gengibre, que também ajuda nas vias respiratórias superiores. Mas o principal seria realmente aumentar a hidratação, água. A água é o melhor remédio que existe. Para quem trabalha muito com a voz, nós jornalistas, professores que ficam dando aulas horas e horas em sala de aula e outras profissões, alguma orientação extra ou é basicamente essa questão da hidratação? A hidratação, e se possível, eu oriento a profissionais da voz, leiloeiros, cantores, radialistas, jornalistas que usam a voz, quando possível, fazer a inalação com o soro fisiológico. O aparelho de inalação passa a ser uma rotina. Na hora de dormir, doutor? Na hora de dormir ou em intervalos de apresentação, em intervalos de programas, ou da atividade deve fazer. Isso ajuda bastante. Bom, tenho mais informações, doutor Francisco. Além das queimadas, o Brasil enfrenta a maior seca na história, que atinge 1.400 cidades em todo o país. São Paulo apresentou, no último dia 12, a pior qualidade do ar pelo quarto dia consecutivo. Isso levando-se em consideração as 120 grandes cidades do mundo monitoradas por uma plataforma suíça. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% da população mundial respira abaixo de níveis seguros. Doutor Francisco falou sobre essa questão dos índices de umidade e as orientações para evitar atividade física naqueles dias em que os índices estiverem mais baixos ainda, né, doutor? Mais alguma orientação extra para prevenir problemas, além dessas que os nossos doutores aqui falaram? Eu concordo com o doutor Salomão que para os pacientes que têm comorbidades importantes, principalmente de via aérea baixa, os pacientes bronquíticos crônicos, os pacientes alérgicos, os pacientes com fibrose, pulmonar, eles devem, quando saírem de um ambiente protegido, onde o ar está mais controlado, para sair, mesmo para sair em área externa, usem a máscara N95 ou a PPF2, que são máscaras que têm uma capacidade de filtragem de partículas muito pequenas. Então, é lógico que não vai precisar usar essa máscara 24 horas dentro de casa, mas quando elas forem se deslocar, forem, especialmente pacientes que precisam andar em áreas onde a fumaça está mais intensa, elas devem se proteger com máscara para evitar agravamento do quadro clínico da doença. O senhor falou mais cedo que além de todos esses problemas que a gente destacou, a poluição pode entrar na corrente sanguínea e daí surgem os problemas de pele, dermatites, alergias. Isso. Tem alguma orientação em relação à hidratação da pele, limpeza da pele nessa época para evitar esses problemas, doutor? Com certeza. Essas partículas menores, abaixo de 2 micrômetros e, eventualmente, os gases tóxicos que vêm junto com a poluição, eles podem penetrar pelos alvéolos e acabarem entrando na circulação sanguínea. É lógico que, para uma pessoa que é saudável, que não é mais jovem, que não tem grandes problemas, agudamente elas não vão sentir efeitos desse problema. Mas, se pegarmos pacientes idosos que têm uma arteriopatia, uma doença coronariana crítica, uma doença cerebral arterial crítica, esses componentes podem provocar algum grau de inflamação no revestimento interno das artérias e aumentar o risco de uma trombose, do entupimento e, assim, um infarto ou um AVC. Agora, na pele, também tem o contato direto das partículas com a pele. pessoas que são sensíveis, elas devem, então, talvez tomar banho duas vezes, usar algum creme protetor, mas aí o efeito da poluição é mais para o contato direto. Sim. Quem já tem problemas cardíacos, muita atenção, algum sintoma para deixar o paciente aberto? Essas pessoas que, talvez, devam se proteger mais com a máscara, evitar ambientes que tenham um grau de poluição maior para preservar seu status. Dr. João, no caso das crianças, essas infecções respiratórias, pulmonares, a gente tosse muito nessa época, fica com o nariz congestionado, mas tem algum sintoma que seja um alerta para os pais? Poxa, meu filho está sentindo isso, preciso buscar uma orientação médica. Veja, se a criança está com falta de ar, se a criança está de espineca, se a criança está prostrada com febre, seguramente tem que procurar um médico. Agora, a criança é muito difícil, criança pequena usa máscara, principalmente essas máscaras citadas, né? É muito complicado, mas um item que eu acho que ainda não foi colocado, que é importante é, se você é um doente crônico, é um asmático, não pare a medicação nessa época do ano. Então, eu assisti num congresso uma vez, o indivíduo dizendo o seguinte, olha, não há asma de difícil controle, há sim pacientes de difícil controle, porque ele está bem, ele para a medicação, e nós temos um fator agressivo da mucosa respiratória agora, então, se você usa a medicação para o pulmão, para a asma, bronquita, etc., não pare a medicação nessa época do ano. Se você está bem, deixe para parar isso, depois da primavera, onde aí o ar já vai estar melhor. Quero perguntar uma coisa para o senhor, e ouvir também a opinião do doutor Salomão, doutor João, que o doutor Salomão chegou a levantar sobre pacientes que usam muito esses descongestionantes. Alguma contraindicação nessa época, ou eles passam-se ainda mais importantes agora? Veja, o mais interessante é fluidificar a secreção, a não ser que haja uma obstrução nasal muito importante, mas as crianças, cuidado, porque você tem aí substâncias que são nocivas à criança, anafasolina, outras coisas que podem dar depressão respiratória. Então, tomar um certo cuidado com descongestionante nasal para a criançada. Queria te ouvir de uma forma geral também sobre isso, doutor Salomão. o colega apontou bem, a anafasolina, a oximetasolina, que são os descongestionantes nasais, hoje basicamente são proscritos, não se usa mais isso. Pode sim promover problemas muito ruins para as crianças, o aumento da pressão arterial no adulto, o aumento da frequência cardíaca, levando a extremos de uso abusivo até um acidente vascular cerebral. Lógico, numa situação pontual, em que existe uma obstrução terrível, pode ser utilizado, mas é a hidratação. Eu uso o termo lavar o nariz, lavar com saline solution, quer dizer, o soro fisiológico. Como fazer essa lavagem, doutor? Eu recomendo, e não gosto muito, dessas instilações agressivas. Então, pegue a seringa e aplique com força. Ou esses vídeos de TikTok, que hoje é muito bonito de assistir, a criança colocando uma bisnaga ou a mãe no nariz e forçando e saindo a secreção do outro lado. Dado a urgência da nossa rotina e do cotidiano, tenho pego crianças com lesão de tuba auditiva dado a potência do aperto desses dispositivos. Então, o que sempre falo, usar a expressão francesa dulcement, tudo no corpo humano, deve ser feito de forma doce. Então, pegar o contagotas, uma pipeta inteira, aplica de um lado, outra pipeta inteira, aplica do outro, aí asperge, inspira este líquido e aí vai cair na cavidade oral, pode cuspir, sai na hora, se engolir, vai sair na urina e nas fezes, mas essa é a forma de se fazer a limpeza sem correr riscos de agressividade, machucar a mucosa ou até uma lesão de tuba auditiva. É assim que a gente orienta. Maravilha a orientação. Para a gente fechar, doutor Francisco, rapidinho, em menos de um minuto, por favor, que o tempo está acabando. Hidratação das vias aéreas, hidratação via oral, tomar muita água, dois banhos por dia para quem tem já esses problemas como alergias, nos relembre as principais orientações para encarar esse tempo. Acho que já abordamos praticamente todas. Eu acho que o importante é as pessoas ficarem alerta à situação, porque muitas vezes a pessoa sai na rua, ele nem está pensando nisso porque está cheio de outros problemas. Então, e às vezes eles acabam entrando numa complicação por falta de atenção do que está acontecendo. E esse evento que nós estamos vivendo, essas mudanças atmosféricas, como disse o colega João Lotufo, provavelmente vão continuar nos próximos anos. Eu já citei um evento de quatro anos atrás que eu presenciei e eu fiquei abismado. Nunca tinha visto aquilo. Uma noite, às quatro horas da tarde, que não era nuvem, era fumaça. E então, eu acho que o importante é que as pessoas fiquem ligadas nesse tema para se protegerem. Maravilha! Eu queria agradecer a participação dos nossos especialistas no Jovem Pan Saúde dessa semana. Falamos com o doutor Salomão Caruí, otorrinolaringologista do Hospital Vila Novistar, doutor Francisco Torgler, clínico geral e geriatra do Hospital Sírio-Libanês e também doutor João Lotufo, pneumologista pediátrico do Hospital Universitário da USP. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom, viu? E é você que esteve conosco. Muito obrigada pela audiência e pela companhia. lembrando que se você tiver algum tema para a gente tratar aqui, tiver alguma dúvida, é só enviar um e-mail para a gente, saúde.arrobajovempan.com.br Para rever essa entrevista, acesse o canal Jovem Pan News no YouTube ou então o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News do Grupo Jovem Pan News Obrigado.